Eu acredito no futuro, eu tenho viva a esperança Também sei que um tempo novo chegará Eu vejo o céu aqui na terra, eu vou mover o sobrenatural Eu gostei do meu futuro e vou pra lá Feliz ano novo, com Deus o ano todo As portas se abrem, é tempo de graças Feliz ano novo, com Deus o ano todo As portas se abrem, é tempo de graças Feliz ano novo, com Deus o ano todo As portas se abrem, é tempo de graças Feliz ano novo, com Deus o ano todo As portas se abrem, é tempo de graças Eu acredito no futuro, eu tenho viva a esperança Também sei que um tempo novo chegará Eu vejo o céu aqui na terra, eu vou mover o sobrenatural Eu gostei do meu futuro e vou pra lá Na 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 na